A maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina, a ExpoSol, será realizada de 28 de abril a 1º de maio em Soledade. Estamos já iniciando as montagens internas dos pavilhões, iniciando pela agricultura familiar, o artesanato e logo na sequência já vamos montar a Feira Internacional e a Indústria e Comércio, que são as montagens internas. Depois começam as montagens externas, que são mais de expositores do que propriamente da comissão organizadora. A única parte que estamos já iniciando é uma ala nova que estamos construindo no parque, onde vai ser o centro de imprensa para funcionar já na ExpoSol 2023. Os visitantes vão encontrar uma feira multissetorial de grande proporção, uma vez que muitos segmentos diversos, diversificados, vão participar da ExpoSol. Como é o caso da Feira Internacional de Pedras Preciosas e Joias, que é a maior da América Latina. Vamos ter a indústria de comércio bastante moderna de novo, esse ano. Temos a agricultura familiar, temos o artesanato, temos o salão do automóvel. E a parte do agro também, bastante forte, que é máquinas, implementos agrícolas, inovação e sustentabilidade, que é uma novidade a mais na ExpoSol 2023. Vamos continuar tendo a exposição de gado de corte de leite, de ovino cultura. Vamos ter também o remate de gado em geral, concurso de assador e de churrasco para nós mostrarmos a qualidade da nossa carne, da pecuária da nossa região. E vamos ter bastante entretenimento também com shows a partir de sexta, sábado e domingo. E a Ematera Ascar, sócia fundadora da AproSol, entidade que promove a feira, estará participando nesse ano na coordenação de três pavilhões importantes para a economia. O pavilhão do gado de corte, bovinos e gado de leite, o pavilhão do artesanato e o pavilhão da agricultura familiar. No pavilhão do artesanato, teremos mais de 40 expositores, artesãos de todo o estado, trazendo aquilo que de melhor produzem nas suas propriedades. No pavilhão da agricultura familiar, o queridinho dos visitantes, teremos todos aqueles produtos para degustação e comercialização e embutidos, laticínios, geleias, floricultura e artesanato. De 28 de abril a 1 de maio, vem para a Soledade!